E agora moçada, hoje é a noite das mulheres, vocês veem né, tá invadindo o men, os menzinhos tomem cuidado hein, as belas tão chegando, problema sério, fiquem espertos, olha, Tati na área, DJ Tati, e aí bela, bem vinda, bem vinda, essa aqui é o grande talento assim, pelo menos de Psy eu não vi ninguém tocando nessa linha tão bem quanto ela, gosto muito do trabalho dela e tá aí mais uma vez, bom filho a casa torna, aqui quem mixa direito galera, tem seu espaço sossegado, só fazer a lição de casa direito e é isso daí, Tati, vamos lá, muito Psy, muito som, som nas caixas galera, é isso daí, vamos colocar uma ideia, o set diferente hoje, olha, bem, é isso daí, bem, sempre surpresas né, nenhum DJ aqui chega a fazer as mesmas coisas, TV DJ, respect the DJs, DJ Tati in the house. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O gotta O que é isso E aí E aí Que é isso Tati Grande 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 Muito bom Muito bom Então Bela Dá um alô aí Pai galera O que que tá acontecendo Quais são as festas Os contatos agência, passa tudo aí Primeiro, boa noite pessoal do chat que representou aí, segurou a onda também, pessoal aqui do estúdio é sempre super gostoso putastral lá em cima qualidade de som aqui bem melhor que qualquer cabine som limpinho uma delícia, os vizinhos gritando bom, o set de hoje foi uma mistura tentei jogar algumas coisas que eu estou testando ainda na pista, então eu misturei um pouco de dark com minimal dark industrial full on que é a linha que eu estou sempre ali aqui e bom, as festas então esse final de semana, bastante hoje eu toco em Campinas, no Deluxe inclusive se puderem aparecer lá e amanhã, estamos aí sábado, vamos tocar na Eco Space uma festa em Suzano, Groove Ox live também convite estendido para vocês e festa festa, tarde festa estamos fazendo o Mandala que é uma noite que está começando a noite eletrônica está dando um retorno legal na Anchieta na rodovia Anchieta e se vocês puderem aparecer também o projeto tem tudo para dar certo iniciou agora tem 15 dias está no site está no site a gente é bom tem o MySpace que é myspace.com barra DJ Tati More Trense contato e-mail pela agência também nós temos o blog agora moredjsmusic.blogspot.com e é isso agora eu estou viajando daqui 15 dias eu estou indo para a Europa eu toco lá em Portugal tem que virar para a gente uma hora estou feliz só quero fazer outro na volta só com coisinha sujinha sinistra obrigada mais uma vez Grego sua casa acolhendo que é isso é um prazer para a gente e fica essa promessa de você trazer as novidades da Europa certo e fazer um set aqui daqueles updates total galera muito obrigado valeu a todos vocês aí pela audiência TV DJ Respect the DJs Obrigada 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 Obrigado.